A OPOSIÊNCIA Vão embora, vem misturar, só não demora Vai começar o movimento e é agora Ninguém pode ficar de fora e não demora Se liga, corre, vem pra cá O som é diferente, gostoso pra balançar Pã-pararam-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã O som do carro ligado e a galera dançando Tá todo mundo no clima e a cerveja gelando